O Carlos encheu o depósito do seu caminhão com 400 litros de combustível e iniciou a viagem para entregar um carregamento de bananas no Alasca. O caminhão consome 0,8 litros de combustível, ou oito décimos de um litro de combustível, por cada quilómetro conduzido. Desenhe o gráfico da quantidade de combustível que ainda resta no depósito do caminhão em litros, como uma função da distância percorrida em quilómetros. E aqui temos um gráfico, ou temos um referencial cartesiano, onde o nosso eixo horizontal é a distância em quilómetros e o nosso eixo vertical, combustível em litros. Então, podemos definir a reta ao movimentar estes dois pontos, porque dois pontos definem uma reta. Portanto, vamos pensar sobre dois pontos que poderemos descobrir. Poderemos descobrir o combustível a duas distâncias diferentes e depois isso irá ajudar-nos a definir uma reta. Bem, a primeira situação que poderemos querer pensar é na situação inicial, antes de ter começado a viagem. Isso poderá ser algo fácil de descobrir. Qual era a quantidade de combustível no depósito antes de viajar? E dizem-nos isto nesta passagem. E convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem sobre isto. Bom, dizem-nos que o Carlos abasteceu o depósito do seu caminhão com 400 litros de combustível e iniciou a viagem para entregar o carregamento de bananas. Então, antes de ter começado, logo após ter abastecido o depósito, ele tinha 400 litros de combustível. Por isso, podíamos dizer que, quando a distância era zero quilómetros, ele tinha 400 litros de combustível. Portanto, já temos um ponto naquela reta. Agora, temos de pensar onde poderemos querer colocar este outro ponto. E o modo como penso nisto é, bom, sabemos que ele está a consumir. Consome 8 décimos de litro de combustível por cada quilómetro percorrido. Mas eles não têm... Não vamos colocar aqui 1 quilómetro, 2 quilómetros. Eles vão colocar isto é algo como 50 quilómetros, 100 quilómetros. Então, vamos pensar sobre a quantidade de combustível que ele terá consumido após 100 quilómetros. E se consumiu essa quantidade, poderíamos subtrair da quantidade de combustível como começou e depois aquilo dir-nos-ia, dir-nos-ia onde seria esse ponto. Será em algum local por aqui. E será, será abaixo de 400, porque estamos a consumir combustível. O combustível deverá diminuir à medida que a distância aumenta. Isto deverá ser uma reta inclinada para baixo. Então, tenho aqui o meu caderno de rascunho. Deixem-me usá-lo. E tenho aqui a mesma questão. Dão-nos a mesma informação. Mas o que quero descobrir é... Então, já sabemos, já sabemos... Então, temos a distância, distância... Deixem-me... Vou apenas escrever. Na realidade, deixem-me escrever tudo. Tenho que dar mais um pouco de espaço. Distância em quilómetros. Distância em quilómetros. E depois temos combustível. Temos combustível em litros. Temos combustível em litros. E já descobrimos que antes do início da viagem, logo após encher o depósito, mas antes de partir em viagem, à distância zero quilómetros, ele tinha 400 litros de combustível. E, na realidade, já marcámos isso no gráfico. Mas depois ele disse... Bom, o que acontece aos 100 quilómetros? Aos 100 quilómetros, qual é a quantidade de combustível disponível? Dizem-nos que consome 0,8 litros de combustível por cada quilómetro. Então, 0,8 litros por quilómetro, e depois multiplicamos aquilo pelo número de quilómetros, vezes 100 quilómetros. As unidades estão bem. Quilómetros dividido por quilómetros, ficamos apenas com litros. E depois multiplicamos os números. Oitodécimos de 100 e será igual a 80. E as unidades são litros. 80 litros. Então, à distância de 100 quilómetros, ele terá que ter consumido... Ok, deixem-me ter cuidado com isso. Ele terá que ter consumido 80 litros. Ele terá que ter consumido 80 litros. Então, o combustível será o que tinha no início, o que tinha no início, menos o que consumiu. será menos 0,8... Ou, se quisermos escrever ali as unidades, eu poderia também... Vocês sabem, isto são em litros. Isto são 400 litros. E posso escrever estes quilómetros. Estes quilómetros será 400 litros menos 0,8 litros por quilómetro. Vezes... Vezes... Deixem-me fazer isto bem claro. Vezes 100. Vezes 100 quilómetros. E é a mesma coisa. Quilómetros dividido por quilómetros e ficamos com 400 litros menos 0,8 litros vezes 100. Bom, isto será igual a 400 litros, que é a quantidade no início, menos oit décimos de 100, que é 80. E a unidade é litros. 80 litros. Então, 400 litros menos 80 litros. Isto será igual a 320 litros. Depois de percorrer 100 quilómetros, ele terá 320 litros de combustível disponível no depósito. Então, vamos desenhar isso. Quando percorreu 100 quilómetros, na realidade, coloquei o ponto ali, por acaso, ele terá 320 litros de combustível no depósito. E desta forma, desenhámos a reta que mostra a quantidade de combustível no depósito como função... como uma função da distância percorrida. Tal como podem ver aqui, ele irá ficar sem combustível na marca dos 500 quilómetros.